Olá, bem-vindos ao Guia Prático para as Inscrições para o Novo Ano Lativo 2020-2021 da Universidade Sénior de Maçamá e Monte Abraão. Este guia existe para vos ajudar a inscreverem-se nas disciplinas que pretendem frequentar. O primeiro passo será escreverem o link que é www.https.univsenior.uf-maçamá-mabraão.pt Vamos entrar aqui no portal, onde temos acesso às disciplinas, mas que neste momento vamos ignorar porque o que pretendemos é aceder ao botão de inscrição, que é este azul aqui, e vamos clicar nele. Aparece-nos uma janela de login e de registro. Caso sejam alunos desde 2019, poderão aceder ao botão verde e fazer indiretamente o login. Caso sejam novos alunos ou alunos registados antes de 2018, clicam no botão azul e terão que fazer um novo registro, que é o que vamos fazer agora. Aposto a isto, teremos que preencher os dados que nos são solicitados. Neste momento vou pôr uns dados aleatórios, para ser mais fácil podermos dar o exemplo. Aqui terão que colocar a vossa palavra PASSE, onde no mínimo terão que ter 4 caracteres. Aqui vamos repetir a palavra PASSE. Não se esqueçam dela porque vão precisar futuramente. Aqui vamos colocar o nosso número de BI ou de cartão de cidadão. Aqui colocamos a nossa data de nascimento. Vamos escolher aqui uma aleatória. Vamos escolher o mês e o dia. Aqui vão colocar o vosso número contribuinte. O vosso e-mail. E o vosso número de telefone. Temos que picar aqui o visto, assim como aqui, onde diz que não sou um robô. Por vezes pode aparecer esta situação onde nos é pedido para identificar, neste caso, barcos. Escolhemos as imagens correspondentes. Atenção que esta situação pode não acontecer, mas mesmo que vos seja pedido, como viram, é fácil e rápido de fazer. Vamos clicar em submeter. E neste momento é aquela parte que tanto os alunos desde 2019 que entrariam diretamente no login, como estes novos que se estão a registar, é a parte comum. Nós vamos pôr aqui o nosso nome do utilizador. A nossa palavra passe. E vamos clicar aqui em entrar. Chamamos a atenção para ler estes textos com atenção. Isto será relativamente à política de proteção de dados. Agora estou a passar mais depressa, mas estarão todo o tempo do mundo para o poder ler. Depois temos o regulamento da Universidade Sénior e temos o plano de contingência devido à pandemia. Leiam com atenção estes textos. Aqui poderão escolher as notificações que pretendem receber. E vamos ter que escolher li e aceito os termos e condições. Seguidamente, aparece-nos a nossa área do utilizador, mas o que nos interessa é ir aqui ao botão inscrever. Este botãozinho verde aqui em cima do lado direito. Onde vamos parar, novamente, à parte das disciplinas. Chamamos a atenção para as disciplinas, para a informação que está aqui, de cada disciplina. Ou seja, nós temos acesso ao nome, temos acesso ao horário, ao local e aos formadores. Este ano, devido à pandemia, é possível ter aulas online, chamadas e-learning, onde desde que tenha um computador com internet, consegue aceder às aulas à distância. E essas aulas são as que têm o fundo de cor-de-rosa. Se repararem, as aulas presenciais têm o fundo branco. As aulas de e-learning têm o fundo de cor-de-rosa. Vamos escolher, por exemplo, a título, aqui, representativa, costuras e bainhas, uma oficina de poesia e um clube de leitura. Depois de termos escolhido as disciplinas que queremos, vamos descer. Aqui vemos os horários disponíveis das disciplinas que queremos, que aparecem automaticamente. E vamos clicar em Inscrever. Quando clicamos, aparece-nos a imagem, se confirmamos que queremos, se são realmente as disciplinas que nos queremos inscrever. Vamos clicar em Inscrever. E cá está. Temos a nossa pré-inscrição efetuada. Neste momento, a única coisa que tenho que fazer é aguardar para o contacto da Universidade Sénior. Sejam bem-vindos. E na próxima. E aí E aí E aí